Na cidade e nas estradas, a Operação Páscoa da Polícia Militar já está em vigor na região de Londrina. Tudo para tentar reduzir acidentes e coibir a criminalidade durante o feriado. E não era pra menos. São mais de 100 policiais da 4ª Companhia e 5º Batalhão, além do pessoal da Ambiental e da Rodoviária. E ainda, 23 alunos da Escola de Soldados que estão começando o estágio operacional. O foco maior é a prevenção, através do policiamento a pé, na área comercial, tanto da parte central como também dos bairros. E também a prevenção através de operações, né? Operações blitz, também operações arrastão que iremos fazer nesse feriado. E para chamar a atenção e mostrar mesmo a presença da polícia nas ruas, uma saída barulhenta. De lá as equipes foram se espalhando. Umas a pé, outras motorizadas. Na sequência, já foi montada uma blitz na rua Mato Grosso. Mais uma vez, de olho principalmente nas motos, a promessa é de atuar não só no centro, mas em todas as regiões da cidade. Tanto na área comercial, como também na área dos bairros, da cidade como um todo, para que possamos levar a segurança a toda a população de Londrina. É invito de muita coisa, de se assaltar, quantas coisas ruins, né? A operação vai até domingo com reforço de policiamento, não só na cidade, mas nas estradas também. Uns 2.400 quilômetros de rodovias atendidos pela Polícia Rodoviária Estadual na região. Principalmente a fiscalização em frente aos postos, aqueles veículos que estão irregulares, e também a questão do etilômetro, né? Principalmente na questão do saldo para o domingo, e também os radares que estarão funcionando em todas as nossas rodovias estaduais do Norte e Norte Pioneiro. A intenção é reduzir o número de acidentes. No feriadão de Páscoa do ano passado, foram 46, com 74 feridos e 3 mortes na nossa região. Por isso, a orientação para quem vai pegar a estrada é prudência. Que saiam tranquilos de suas casas, porque o destino vai estar lá, como diz, não vai fugir o destino, mas a questão é que diminua a velocidade, e principalmente as ultrapassagens, em eclives, declives, em locais onde acontecem maiores riscos.